Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal e olha que maravilhosa que eu trouxe para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Gente, olha a beleza desta flor para o mundo que eu quero agradecer. Essa é uma BLC Color Guard Manderhal, vou deixar o nome dela aqui no vídeo para vocês. Essa é uma das primeiras catleias que eu comprei lá no Orquidário Flor de Seda, é a primeira floração dela aqui e olha a beleza disso, olha a forma desta flor, que incrível. Eu já estou imaginando a segunda floração dela. A flor é bem grande, deixa eu ver se eu consigo mostrar o brilho para vocês, acho que no vídeo não vai dar para ver. Olha a combinação de cores, que maravilha que é. Linda, né? Ela está aqui na Pedra Brita, cultivo ela desta forma, acho que ela está comigo já há uns dois anos, dois anos e meio mais ou menos, e é desta forma que eu plantei ela desde quando ela chegou aqui na Pedra Brita e olha o enraizamento, como está bonito, como está saudável. A orquídea mesmo florida está brotando e enraizando. Gente, nesta forma de cultivo aqui na Pedra Brita com o vasinho tradicional, eu rego a cada três dias, mas aqui o meu clima permite que eu faça essa rega com esse intervalo de a cada três dias. Isso você precisa observar aí no seu clima, de quanto em quanto tempo você deve regar, tá? Você rega, observa quanto tempo o seu vaso vai levar para secar o seu substrato, no caso, né? Tem que secar totalmente para você poder fazer uma nova rega. Não rega as suas orquídeas se o substrato ainda estiver molhado. Gente, quando eu digo substrato, porque a Pedra Brita também é um substrato para o cultivo de orquídeas, tá? Então, assim, não rega se você tem dúvida se o seu substrato está seco ou não. Espere ele secar totalmente, porque é necessário que as nossas orquídeas sequem entre uma rega e outra. É bem fácil de você conseguir colocar uma regrinha aí na sua rega. O que você faz? Você rega hoje e aí você vai observar todos os dias, né? Regou hoje, observa amanhã, observa depois e vê aí quanto tempo o seu vaso levou para secar. Levou dois dias, você sabe que você deve regar a cada dois dias. Levou três dias, você sabe que você deve regar a cada três dias. Então, é bem simples, é tudo questão de observação. E essa regra do substrato seco vale para a Pedra Brita, substrato misto, carvão, casca de pinos, esfagno. É bem fácil, você rega, observa quanto tempo leva para secar e aí você sabe de quantos em quantos dias você deve regar a sua orquídea, tá? Mas é necessário que ela seque entre uma rega e outra para você não ter problema com apodrecimento de raiz. Porque se o substrato não secar, você pode ter apodrecimento de raiz. E o ideal é que você tenha raízes assim, ó, saudáveis, tá? Aqui, ó, eu faço a adubação com o FS Orchides, que é o adubo lá do orquidário flor de seda. Como vocês podem ver, estou tendo resultados maravilhosos, tanto no enraizamento, na brotação, na floração. A floração é um adubo ótimo, porque ele é super completo e tem todos os nutrientes que as minhas orquídeas precisam. Então, eu estou amando o resultado que eu estou tendo com ele. Pessoal, catleia, no geral, elas gostam de uma boa luminosidade para conseguir se desenvolver bem e florescer principalmente, tá? Sem boa luminosidade, não existe floração. Catleia precisa. Você pode estar cultivando aí ela debaixo de uma malha de 50%, dependendo da sua incidência do sol, né? Se for mais na parte da manhã, você pode estar colocando ela debaixo de uma malha de 50%. Se for o sol do meio-dia para a tarde, 70%, a malha até 80%. Aqui, como bate sol o dia inteiro e o sol é muito forte, eu uso a malha de 80%. Mas tem bastante sol aqui, tá? Aí vocês observem qual é a incidência de sol de vocês, para vocês estarem aí escolhendo a malha de sombreamento que vocês devem usar. Mas geralmente de manhã, se for o sol da manhã, pode ser usada aí uma malha de 50%. Se for o sol da tarde, se for do meio-dia para a tarde, você pode estar usando uma malha de 70% até de 80%, dependendo da incidência do sol que você tem aí, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu uso de 80% porque bate sol o dia inteiro e o sol é bem quente. E aí vocês vão ter resultados assim, olha que coisa mais linda, gente. Tem uma intrusa ali no vídeo, ali no fundo, ó. Deixa eu trazer ela para cá para mostrar para vocês. Ela quer aparecer também, uai. Olha aqui, que riqueza. Também pedra brita. Essa catleia aqui, não entendo não. É um híbrido de braçávula, na verdade. Olha como ela floresce. Já é terceiro broto que ela emite, floresce dessa forma. Ó, aqui foi uma floração. Aqui foi outra. E agora, de novo, broto com folha que é bom. Ela não emitiu já faz tempo. Faz tempo que ela não emite um broto com folha. E eu não sei por que que ela floresce dessa forma, né? Todo broto que ela emite, ela floresce assim. E folha é nada. Olha só. Aí depois fica aparecendo, ó, que o bulbo caiu a folha. Igual aqui, ó. Já precisa cortar que secou. Aí fica aparecendo que o bulbo caiu a folha. Mas tá bom. Vamos aguardar a paciência dela para emitir um broto com folha. E os cuidados dela é o mesmo dessa aqui que eu expliquei para vocês, tá? Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje era esse. Esse para mostrar essa lindona para vocês. BLC Color Guard Menderhall. Lindíssima. Olha isso. Orquídea filha lá do orquidário Flor de Seda. Gente, para mim não tem lugar melhor para comprar as minhas orquídeas. Eu só faço as minhas compras lá e sempre fico feliz com as plantas que eu recebo aqui. Com os produtos que eu recebo aqui. Olha aí. Então, é isso, pessoal. Beijo no seu coração. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.